Estamos aqui com o nosso pequeno Galimimos, eu estou de boa aqui, deitadão embaixo de uma árvore. Eu estou um pouco machucado, como vocês podem ver, mas é só um arranhão, não é nada demais. É só um arranhão. Arranhão? Bom, vamos ver se a gente consegue encontrar outros Galimimos por aqui, pelo menos é essa a ideia. Eu sei que... Caraca, eu já estou vendo daqui um porta-a-sauri se afogando ali, velho. Deixa eu chegar mais perto. Vamos lá. Deixa eu ver... Ali, ó. Que rapaz! Vocês viram? O porta-a-sauri ali loucaço. Deixa eu olhar em volta para ver se não tem nada. Não. É só ali na frente mesmo. Eu estou vendo pelo menos dois sucumimos, três sucumimos, quatro, cinco, seis sucumimos. Caraca, uma galera de sucumimos. Galera monstra. E lá longe eu estou vendo um Carno e dois T-Rex. Ou é Giga e T-Rex? Não sei. Não, é dois Giga, na real. Não é nenhum nem outro. Tá, vamos tomar água aqui de boa. Só cheguei para isso mesmo. O pessoal ali está meio nervoso, parece. Do nada, velho. Enfim. Vamos tomar água aqui. Olha o que eu estou olhando ali do lado. O que é aquilo? É um herreira? Ih, é um herreira, velho. Ih, rapaz. E herreira é rápido. Muito rápido. Eu vou só tomar água aqui e sair correndo o mais rápido possível, sério. E foi. Vamos vazar. Olha ali. Espero que ele não tenha me visto. Tá, tem aqueles carnívoros ali. Eu vou passar meio que do lado mesmo. Vamos lá. Só pegar velocidade. Peguei velocidade nenhuma aqui. Bora. Aqui é Galimimos Casca Grossa. Não tem medo de nada. Nada. Vamos ver. Aqui está o sucumão ali com... Só parece... Caraca, olha isso. Sério. Olha quanto sucumimo tem aqui. Uma família gigante. Sai daqui, seu cachorro. Eu estou aqui só para passear. Para ficar tranquilo. Ih, rapaz. Uns liga passando aqui do lado. Eita. E ali está o portassauro no meio. Opa, carnotauro. Caraca, quanto dinossauro aqui. Olha os carninhos. Caraca, mais carno, velho. Que isso? Ir da dos carnos agora. Vou correr. Ih, rapaz. Está atrás de mim. Socorro. Socorro. Está atrás de mim. Ai, caraca. Não vindo mesmo. Ai, ai, ai. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada agora. Agora. Oh. Vamos girar aqui no meio. Fazer ele se perder. Beleza. Olha o carninho vindo nervoso. Está nervoso o menino, carno. Está nervoso o menino, carno. Está nervosaço, velho. Fica tranquilo. Fica de boa aí, carno. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Caraca, eu consegui dibrar ele. Legal. Ainda temos muito gás a queimar. Bora. Vamos seguir por aqui. Caraca, estou ouvindo ele muito do meu lado. Ui. Ui, caraca, ele está ali. É eu e ele se batendo. Ai, caraca. Estão nas minhas costas. Não é possível. Não é possível. Caraca, sai da minha cola. Nossa. Nossa, bati em tudo. Tá. Acho que consegui despistar ele. Beleza. Vou correr por aqui. Caraca, velho. Sério, na moral. Meu coração aqui está disparado. Ele está vindo? Não, acho que ele já desistiu. Beleza. Nossa. Foi tenso. Aí, consegui escapar dele. Ae, fugir. Tomar essa. Nunca mais irá me pegar, carno. Nunca mais. Cara, consegui escapar dele. Legal. Aí, ó. Nossa. Tá, fugir. Beleza. Tranquilo. Aí, ó. Conseguimos escapar de boa. Sem grandes ferimentos. Além daqueles que eu já tenho, né? Eu só vou correr mais ainda, porque eu ainda estou com medo. É provavelmente que ele já parou, mas... Não, nunca se sabe. Deixa eu fugir mais. Aqui, ó. Vou ficar bem por aqui. Aí, beleza. Vamos deitar agora. Deixa eu ver. Tá, não está vindo. Aí, ó. Beleza. Deitadinho aqui. Vamos recuperar, porque isso aí foi tenso demais. Eu quase fui capturado. Consegui dibrar ele. É que galimimos é difícil pegar mesmo. É muito difícil. Ainda mais um trollador como a gente. Eu podia ter eliminado ele se eu quisesse, mas decidi poupar a vida. Lembrando que eu estou aqui no prelude. Já descansei pelo menos um pouquinho agora. Vamos lá. Vamos voltar ativo. Eu estou precisando muito me alimentar. Eu até tenho que tomar água. Tá difícil a vida, né, gale? Um gale solitário aqui, nômade. Vamos lá. Vamos utilizar o nosso faro. Eu quero encontrar alguma coisa para comer por aqui. Eu espero que aquele carno já tenha ido embora. Pelo menos, eu acho que sim. Ali, ó. Tá, tem aqueles dois lagos gigantes. Opa, tem comida ali, ó. Olha só. Não é que tinha uma comidinha? Muito bom. Vamos se alimentar. Ficar mais ou menos 100%. Olhando em volta, claro, para ver se tem algo. Não, não tem. Caraca, eu achei que tinha alguma coisa ali, mas não. Beleza, está tranquilo. Pelo que parece que o vento é muito forte, porque as árvores estão se balançando. Olha só. Caraca, a árvore parece uma folha, velho. Tanto balançar que está. É verdade. Bom, vamos indo aqui então. Eu vou em direção àquele lago que a gente rastreou. Eu sei que é meio perigoso a gente dar de cara com algum predador. Como aquele carnotauro até que rastreou a gente. Por um pequeno período de tempo, até se perder. Mas, temos que arriscar. Até porque a gente tem que tomar água e comer. Eu sei, eu sei, galera. É complicado, mas a vida é assim. Vamos lá, utilizar de novo. Vamos ver. Mais uma vez. Vai, vai, vai. Mostra para mim, Nariz. Ali, tem mais comida. Lá para baixo tem. Aqui do lado tem duas. Opa. Eu acho que eu vou encher isso aqui. Aí depois ir ali. Estamos perto. Mais ou menos. Depois de uma pequena e longa jornada. Conseguimos chegar aqui até o outro lago. Não estou vendo nada. Eu achei que ia ter altos dinossauros aqui, mas não. Está bem vazio até. Deixa eu só correr para cá. Aqui, perfeito. Vamos tomar uma água. Ai, ai, ai. Galera, galera, galera. Estou até com medo aqui. Covarde! Mas, não podemos ficar com medo. Até porque a gente é o galimemos gigante. Monstro. Trollador. Tem que ter medo de nada. Caraca, já está ficando de noite. Não me diga. Daqui a pouco eu vou ter que dormir em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Até porque, né? Tem muitos dinossauros que caçam. Opa. Não, não tem nada. Tem muitos dinossauros que caçam à noite. Então, tipo, sair perambulando por aí é muito perigoso. Tá, está vazio. Vou dar um grito. Para ver se eu consigo localizar algum galimemos por aqui. É, ninguém está respondendo. Eu sei que é perigoso porque eu posso alertar algum dinossauro, mas... Não tenho o que fazer. Se eu quiser localizar alguma coisa, eu tenho que gritar. Tá, vamos sair para cá. É, não tem nada, galera. Está vazio. Acho que eu vou dormir por aqui. Me meter aqui no meio do mato. Ih, vai começar a chover daqui a pouco. Opa, uma coisa muito boa até. Eu sei que é meio ruim porque a gente não vai conseguir localizar nada em relação à comida. Mas pelo menos os predadores vão conseguir localizar a gente com um rastro. Uma coisa boa, né? É sempre um alto e baixo, no caso. Realmente. Enfim. Vamos sair correndo para cá. Acho que eu vou tentar ir em direção à praia. Mas bom, pessoal, já vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Estamos chegando aqui próximo ao local onde eu disse que eu iria, que é a praia. Acho que é para cá, ó. É, é ali, ó. Estou vendo já a grande pedra. Então está tranquilo, é para cá mesmo. Bom, então é isso. Vamos ver se eu consigo localizar aqui algum galimimos, mas acredito que não tenha nenhum, até porque ninguém respondeu. Então é possível que irá demorar para a gente localizar alguém. Vocês podem ver que já está escurecendo também, então eu vou ficar mais deitado do que andar. É o jeito. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri